É o Cria da Favela, só quem é cria sabe Alô, Nuno Gravações Chegou o Cria da Favela E pode descer na favela, que nós simplifica não importa bem Se você tem uma filha faz o Duque, interessante Faz o Duque que meu filho tá pra onda Faz o Duque, interessante Dona, Dona, eu sou uma louca, eu vou empurrar nessa pia, mas é por todo respeito Dona, eu sou uma louca, eu vou empurrar nessa pia, mas é por todo respeito Mas é com todo respeito Ô dona, eu sou maloqueiro Vou empurrar nessa fia Mas vai ser mais, mais, mais Ô dona, eu sou maloqueiro Vou empurrar nessa fia Mas é com todo respeito Ô dona, eu sou maloqueiro Vou empurrar nessa fia Mas é com todo respeito Deixa baixo, deixa baixo O Nil rouba a cena Com Zilba Cura Gonçalo Paredão Os cara faz a onda, porra Pode descer na favela Que nós simplifica, não importa bem Se você tem uma filha Faz o duque Interessante Faz o duque Que meu filho tá pra onda Faz o duque Interessante Faz o duque Que meu filho tá pra onda Ô dona, eu sou maloqueiro Vou empurrar nessa fia Mas é com todo respeito Ô dona Eu sou maloqueiro Vou empurrar nessa fia Mas é com todo respeito Ô dona Eu sou maloqueiro Vou empurrar nessa fia Mas é com todo respeito Quando grava a foto Ô dona Quem me apardou da cena Você tá pra身 Eu sou maloqueiro Vou empurrar nessa fia Mas é com todo respeito Ô dona, eu sou maloqueiro, vou empurrar na sua fia, mas é com todo respeito